Pra vocês, irmão Elias Antônio Ronga, com o tema Perdão, perdão, perdão meu Deus Perdão, meu Deus, meu Pai Me desviei das tuas mãos Hoje eu me entrego de corpo e alma Eu me entrego, Pai, nas tuas mãos Ao ler a Bíblia eu aprendi Que a minha vida sem ti, meu Deus Não tem nenhum valor, não tem nenhum valor Ainda que eu pregue, ore e cante Ainda que eu vá dois de igreja Se eu não tiver a comunhão Se eu não tiver a comunhão Contigo, meu Senhor Contigo, meu Senhor A minha vida perdida está A minha vida perdida está Te peço perdão, eu Te peço perdão, eu Me perdoa só, meu Deus Me perdoa só, meu Deus Perdão, meu Deus, meu Pai Me desviei das tuas mãos Hoje eu me entrego, Pai Hoje eu me entrego, Pai Nas tuas mãos Perdão, meu Deus, meu Pai Me desviei, me desviei Me desviei das tuas mãos Hoje eu me entrego, de corpo e alma Eu me entrego, Pai Nas tuas mãos Ao ler a Bíblia eu aprendi Que não há Deus igual a ti Adonai tu és El Shaddai tu és Eloí tu és, meu Senhor Pois tu formaste o meu interior E sabes quando me acerto Me levando, meu Criador Se eu não tiver a comunhão Se eu não tiver a comunhão Contigo, meu Senhor A minha vida perdida está A minha vida perdida está Te peço perdão Te peço perdão Me perdoa só, meu Deus Perdão, meu Deus, meu Pai Me desviei das tuas mãos Hoje eu me entrego, de corpo e alma Perdão, eu me entrego, de corpo e alma Eu me entrego, Pai Eu me entrego, Pai Nas tuas mãos Perdão, meu Deus, meu Pai Me desviei das tuas mãos Hoje eu me entrego, de corpo e alma Hoje eu me entrego, de corpo e alma Hoje eu me entrego, Pai Nas tuas mãos Eu me entrego, mas tu, irmão Me liberta, o meu Senhor Me perdoa, o meu Senhor Me perdoa, me transforma Me liberta, meu pecador Eu me entrego, mas tu, irmão Me perdoa, o meu Senhor Me perdoa, o meu Senhor Amém.